Ainda me lembro quando era chaval Ainda me lembro de todos apacalho Minha fé e determinação me fizeram vencer E hoje eu estou aqui Minha fé e determinação me fizeram vencer Minha fé e determinação me fizeram vencer Para mim hoje perceber que quem luta pode alcançar a vitória Eu já fui novo talento, hoje eu dou carro é do movimento Ontem fazia inscrição, hoje eu sou pago para cantar Essa vida dá mesmo volta, nunca aceita que te digam Que tu não vais conseguir, convém persistindo Tudo é possível, eu saí do gueto, entrei na city Nunca nem fiz o meu nome Vai lutando pra realizar o seu sonho Tudo na vida dependo da verdade Só do gueto estou brilhando na cidade Trabalhando só para comer na sombra Depois de tudo comemora a vitória de uma luta Que te custou sacrifício no sonho também Depende da mão, larga a mão de faca, mão de faca Nunca larga, já se capite por nem falar da vitória Ainda me lembro quando era chavalho Ainda me lembro de todos apacalho Minha fé e determinação me fizeram vencer Que eu já estou aqui Esse é muito trabalho, pá Esse é muito trabalho, pá Tá junto a quem cedo uma truca Levanta cedo e vai pra briga Deus é pai e nunca fadiga Tão muito suor do meu rosto Enquanto como, 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 gosto Dessa bênção, meu Deus do céu Porque só uma filha que crê Com obra assista em tua fé Não é só, tem muito trabalho De demas, tá aqui, fora Debi, babo, tebora Apenilz, progredor Jantelabim, o mercado de chão Eras, ué Esse é muito trabalho, pá Eras Isso é cadete e rangel Suas histórias Duma só música Ô, Tauasa É seu exemplo da persistência Tá consumado Obrigado, minha filha Jéssica Bidibu Obrigado, DJ Pegioni Stony Nogueira de Luca Umas, todas, gestos E traduções Surpresa e mancha Chilola de Almeida Ganewi Blogger do povo Blogger do povo Blogger do povo Blogger do povo Obrigado.